A Rússia anuncia uma pausa nos bombardeios em Alepo para a saída de civis e rebeldes. Sob as ordens de Vladimir Putin e em acordo com as autoridades sírias, o exército russo vai interromper os ataques a Alepo. Para evitar mortes sem sentido, faremos uma pausa de 10 horas na sexta-feira, afirmou o chefe das Forças Armadas Russas. Tréguas anteriores falharam. Dessa vez, o aviso também foi para os rebeldes. Larguem as armas e saiam. Mas a primeira resposta não foi positiva. Um dos líderes da oposição afirmou que não vai se render. Segundo ele, os russos mentem e não há corredores seguros para a retirada. Sem negociação, a comunidade internacional teme confrontos ainda mais violentos no que restou da segunda maior cidade da Síria. E aí